O vídeo gravado pela câmera de um comércio da Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara, mostra que às 5h38 da manhã, o motorista da caminhonete perde o controle da direção e bate na traseira de um carro parado. O dono do veículo é Elde, motorista de aplicativo. Eu cheguei, estacionei e desliguei o carro. Fiquei uns dois minutos, eu escutei a pancada atrás. Aí eu desci, me adotamente, aí o senhor tinha batido, perdeu o controle e bateu na traseira. Parece que foi um AVC que deu nele, ele já estava desmaiado dentro do carro. Me adotamente eu liguei para a polícia, eles já me passaram para o bombeiro e foi pegando o procedimento. O que estava acontecendo com ele, como é que ele estava, para ele mandar a viatura certa. Elde contou ainda que o motorista da caminhonete respirava, mas logo ficou imóvel. Geraldo de Oliveira Garcia, de 57 anos, morreu antes do socorro chegar. Possivelmente foi um infarto? Sim, nós vamos analisar ainda, o corpo será encaminhado ou para o IML ou para a SVO e vai ser analisado. Certamente, tendo em vista circunstâncias que foram analisadas já por imagens, teve só uma saída de pista e um acidente posterior, que certamente foi posterior ao passar mal da vítima. De acordo com um colega de serviço, Geraldo estava na caminhonete da empresa em que trabalhava. Apesar de morar em Goiás, a família toda é de Minas Gerais. A vítima não tinha ferimentos provocados pela batida.